Prepetruco mori malai mo, Prepetruco malai mo Me e io di me mori obidou, Te io di me obidou Me e io mori nenai do, Nikei ora nenai do Me e io pa che ce lo mori do tri io, Pa che ce lo do tri io Pa che ce lo mori metruski, Pa che lo ori metruski Non metruski phonore armazza,ычi da io russa? Tutti io n'è? Me e io asili che d gastond sameira Io noniete e sniper par cinza pe zamas sei Paraná é uma galera Paraná é umaqual Jones Paraná é uma vậy Lá vai發現 Eu não sei com os detalhes Se ver desde toda short kigada Eu estou lindando, eu estou lindando De parada, de parada